Eu sou Rodrigo Zagueto, eu sou do SESC Parque Dom Pedro, estou aqui hoje dando sequência, fazendo mais um episódio do Esportes em Pauta, um projeto do SESC São Paulo, que tem o principal objetivo de falar do esporte, continuar vivendo o esporte mesmo em momentos difíceis. E eu estou aqui hoje com uma pessoa super especial, que já já eu falo para vocês, ela está aqui já com a gente, e que ela participou do início de um projeto que o SESC desenvolve ao longo do ano todo, que tem sempre como um norte, como um motor propulsor, trazer o esporte para as pessoas, fazer com que as pessoas pratiquem a atividade física e o esporte, inclua isso na sua rotina, no dia a dia, em qualquer situação, em qualquer momento. E lá em março nós tivemos a Tiffany, que participou de um evento muito bacana, que nós tivemos um torneio, LGBTQI+, às vezes me embanando um pouco nas siglas, e foi muito bacana, foi muito legal, muitas pessoas conhecem a Tiffany, e é muito legal, é muito gostoso ver o carinho que as pessoas têm por você, Tiffany. E eu sei que muitas pessoas também não te conhecem, então eu gostaria que você aqui, agora, aproveitasse para se apresentar para essas pessoas que não te conhecem. Olá, gente! Primeiramente, é um prazer estar participando mais uma vez desse projeto maravilhoso, que é o projeto do SESC, junto com o esporte, trabalhando a parte esportiva, a parte da inclusão, a parte do ser humano em si, em todo o esporte. E eu sou muito feliz de estar participando mais uma vez. Eu sou Tiffany Abreu, sou atleta de voleibol profissional, sou a primeira mulher trans do esporte brasileiro, e estou aqui para contar um pouquinho da minha vida, contar um pouquinho de tudo que nós atletas estamos passando agora nesses momentos difíceis de pandemia. Queria poder estar aí, todos juntos, que é o que eu gosto, no meio de todo mundo, brincando, se divertindo, fazendo um evento que a gente pode abraçar, tirar fotos, mas enquanto essa pandemia não passa, nós podemos manter essa alegria aqui por trás das câmeras mesmo, né, Rodrigo? Sim, com certeza. E isso é muito evidente, né? Eu já te conheci há alguns momentos, eu já te vi de longe, mas lá no SESC foi a primeira vez que eu te vi fora de quadra ali também, né? E isso que você falou realmente é muito forte, né? Você abraça, tá junto, tira foto, conversa, bate papo. E aí eu conheci você, assim, no caso, vendo você atleta e vendo você fora de quadra, parece que são diferentes, mas ao mesmo tempo não são. Qual que é a sua impressão? Tem diferença, não tem? Tiffany dentro de quadra, Tiffany fora de quadra? Eu acredito que dentro de quadra é nosso trabalho, né? A gente tem que estar muito concentrado, às vezes as pessoas até confundem a gente por estar concentrado, a gente ter uma pessoa mais séria. Não, eu sou uma pessoa séria, quando eu tenho que ser séria, mas eu sou uma pessoa muito amiga, muito alegre, uma pessoa que gosta de abraço, uma pessoa que gosta de conversar, uma pessoa que gosta de estar junto. Eu gosto muito do contato, né? Com o próximo, com o amigo. Acho que o contato, um abraço verdadeiro, transmite muitas coisas. Eu sou esse tipo de pessoa. Tanto que quando termina meu jogo, eu sou a última treta de nada, porque eu gosto de, enquanto não atender a todos, tirando foto, abraçando todo mundo, eu não estou satisfeita para ir fazendo o vestiário. Porque eu acredito que muita gente, às vezes, vem de longe para poder ficar perto do seu ídolo, para poder tirar uma foto tão esperada, né? Às vezes vem pessoas do norte, do nordeste, aqui para São Paulo, para ver um jogo nosso e ter oportunidade de nos conhecer. Então, eu não posso dar esse luxo de sair, deixar essa pessoa na vontade, tirar uma foto, te dar um abraço. Então, o tempo que eu posso, eu faço o meu melhor para atender a todos, né? Ah, que legal. E você tocou num ponto que agora eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Realmente, né? O brasileiro, eu também me coloco nessa, eu vi você também, a questão do abraço é muito forte. E agora, com a pandemia, como que a gente vai fazer, Tiffany? Eu estou sofrendo, viu, Rodrigo? Estou sofrendo demais da conta. Sofrendo muito, porque eu quero abraçar, eu quero conversar, eu quero estar perto. E na hora que eu vejo até as próprias companheiras do time, que eu vejo assim, a gente, o protocolo é, vocês não podem se abraçar, e a gente olha para o outro, aí fica aquela tristeza, aquela, por mais que nós estamos testados, todas negativas, temos que seguir o protocolo, né? E é difícil, é muito complicado, eu acredito que nós brasileiros gostamos muito do abraço. E para as pessoas, já deixar aqui, meus pensamentos, para todas as famílias que perdeu, um ente querido, que gostava tanto de abraçar, e ver essa pandemia, e acabou com vários sonhos, de uma hora para a outra. Eu acredito que nós devemos ter um, guardar para a memória do país, isso, por muitos e muitos anos, deixar marcado na nossa história, que nós devemos sempre cuidar de uma pandemia da forma mais correta, da forma mais rígida, para que isso não possa acontecer em um futuro novamente, né? Sim, com certeza. Um momento bem complicado também, por essa questão, muitas perdas nesse período, né? E isso faz com que as pessoas comentem muito num novo normal, numa nova forma de viver. E isso pressupõe também novas pessoas, né? Se as coisas mudam, também pressupõe que as coisas mudam devido à mudança das pessoas. Existe também, você acha, que uma nova Tiffany, um novo Rodrigo, uma nova pessoa, nesse novo, assim que voltar, a gente terminar dessa pandemia? Eu acredito que todos nós deveríamos voltar um pouco mais humanos, um pouco mais compartilhador, um pouco mais amoroso, um pouco mais... compreender melhor o próximo, ter muito mais empatia, né? Pelo outro. Porque a gente sabe que a qualquer momento pode vir mais uma catástrofe como essa e levar uma pessoa que poderia ser um amigo seu, uma pessoa, ser uma família, uma pessoa, um ente querido, né? Uma pessoa que, no futuro, talvez uma palavra dessa pessoa possa te dar um conforto. Então, acredito que, nesse momento, a gente tem que se abraçar e viver em um mundo com mais igualdade, com mais respeito, com menos elegetefobia, com menos preconceito, com menos racismo. Nós não podemos ter esse luxo mais de diferenciar pessoas. Não pode existir essa diferença entre pessoas, diferença entre raça, diferença entre sexualidade ou gênero. Nós temos que cuidar um do outro como se fossem nós mesmos, e é muito importante. Então, acredito que esse novo normal serviria para isso, mas muita gente está acreditando que o novo normal é simplesmente usar uma máscara e postar uma foto. Não, o novo normal é você também se ter empatia pelo próximo. Com certeza. E as minhas expectativas também são as melhores. Eu espero que tudo mude para melhor. Apesar de tudo isso que a gente passou, que as coisas venham agora para melhor. E tudo ficou parado, não é, Tiffany? Parou tudo. Eu lembro até estava acabando um Sesc verão, acabou o mês de fevereiro, começou o março e logo tudo parou. Estava aquela a correria do dia a dia, acostumado a trabalhar, fazer isso, e do nada parou tudo. Você também parou. Os atletas pararam tudo. o que você fez para continuar se mantendo em forma ou realmente ficou parada, Tiffany? Nós fomos pegados de surpresa, porque a notícia que chegava aqui era que o coronavírus não chegava no país, porque era um país tropical, um país que era muito quente, então o vírus não conseguia chegar. então a gente na verdade estava despreocupada, a gente estava vivendo às vezes a empatia nossa pela comunidade europeia que estava enfrentando essa pandemia gigante, e quando a gente foi para um jogo, faltando duas horas do jogo, eu já estava me trocando, chegou uma mensagem falando que não tinha mais jogo, isso foi um baque muito grande, eram os jogos das quartas de finais, o primeiro jogo das quartas de Superliga, eu tinha planos de duas semanas, já tinha um evento para fazer no Sesc, e logo duas semanas depois mais outro evento, então eu estava com a agenda bem cheia, eu estava totalmente pensando no trabalho, pensando na forma de conhecer pessoas, de dar uma palavra de apoio para outras meninas, e foi esse boom, e a partir desse dia a gente já começou a ficar de quarentena todas as atletas, a gente não sabia se voltava a Superliga, se cancelava, e foi uma notícia atrás da outra até que cancelou tudo, e a gente tem que ficar quatro meses parada, sem fazer nada, em casa fazendo exercícios matinais, em casa para não ficar totalmente parada, tentando fazer um regime, tentando seguir uma vida, porque a qualquer momento poderia voltar, não voltou, vai ter uma nova Superliga, e agora nós estamos se adaptando para os novos protocolos de jogos, que é muito complicado, a gente tem um amistoso agora no fim de semana contra o Minas, e um protocolo um pouco conturbado, assim, a gente precisa ainda entender essa forma de como entrar em uma partida, de como vai ser cada jogo, né? Entendi, e realmente, agora o que eu tenho ouvido falar é que está voltando aos poucos, principalmente o esporte profissional, e eu queria saber de você, como que está aí nos bastidores, treinos, competições, calendários, como que está o vôlei hoje? Bom, o nosso vôleibol calendário está programado para dia 22 começar o Campeonato Paulista Feminino, em sequência vai começar a Superliga já em novembro, os protocolos são, todas as atletas fazem os exames laboratoriais sobre o Covid, todo semanal, as que estiverem negativas continuam treinando, as que estiverem positivas vão ter que ficar separadas durante 15 dias, quarentena, todo aquele protocolo exigido pela OMS, e para os jogos também vai existir o mesmo protocolo, antes dos jogos a gente já tem que ir arrumada, vai ter uma passarela onde vai esperar o jogador tem que passar com álcool em gel e isso, aquilo, fazer o teste do corona, se estiver negativa os jogos, se estiver positiva tem que voltar para casa, e assim vai para que nada possa acontecer de errado ali no meio daquela partida, não vamos ter os boleiros normalmente, cada treta vai pegar a bola já higienizada ali dentro do carrinho para fazer o saque, então é, a própria atleta vai ter que limpar o chão, não vai ter quem segue o chão para a gente, então vai ser um novo voleibol, mas, por mais que não tenha torcida, nós temos que saber que nós estamos fazendo o show acontecer para milhares de pessoas que estão assistindo em casa, pela televisão, que vai ser todo já transmitido, e esse show tem que continuar, a gente não pode parar, a gente tem que lutar junto de unhas e dentes para poder vencer o corona e a gente tem que trabalhar com todas as recomendações médicas, com certeza, muito cuidado e com certeza venceremos aí e isso vai ficar para trás e só nós, se Deus quiser, só vamos lembrar e como motivos de melhoras, de crescimentos, enfim. Agora, mudando um pouquinho de assunto, queria perguntar para você, quando você jogou com o tempo na Europa, jogou lá na Europa e depois você voltou para o Brasil e para Bauru, como foi quando você recebeu a notícia de que você poderia voltar a jogar profissionalmente o vôlei? Olha, eu recebi a notícia que eu poderia jogar vôlei novamente cinco anos antes de eu começar a jogar, eu estava no início de transição ainda, eu não acreditava muito, mas eu continuei fazendo minha transição até porque a minha necessidade era a transição, não era jogar o vôleibol, né? O vôleibol era o meu trabalho, mas a minha necessidade era a minha transição. Então, eu continuei a minha transição e depois de cinco anos que eu já estava ali recebi a notícia que tinha clubes interessados em mim porque eu já estava apta a jogar. E quando eu recebi uma notícia que eu poderia voltar ao Brasil, foi uma felicidade tão grande de poder estar perto dos meus familiares, da minha mãe, de amigos e, ao mesmo tempo, foi um pouco de medo, né? Por escutar tantas coisas sobre mulheres trans no país, é um país que mais mata LGBT, é um país que mais mata mulheres trans, então é a taxa de... Aqui, a gente vive, mulheres trans vivem normalmente 35 anos, né? Então, foi um muito medo de vir das vezes, mas, ao mesmo tempo, aquela força falava você tem que ir porque você tem que ser pioneira, você tem que abrir as portas para outras meninas, você tem que mostrar que nós, mulheres trans, somos seres humanos como outro qualquer e merecemos nosso direito e nosso espaço, né? E aqui estou, dia por dia, lutando contra leis, contra pessoas preconceituosas, contra transfóbicos, mas só que, ao mesmo tempo, muitas outras pessoas estão ao meu lado, estão sorrindo, estão me abraçando, estão entendendo a necessidade do outro, né? E eu tenho que só agradecer por tudo que eu recebi de carinho aqui no país. Isso, por você ser essa pessoa sensacional que você é, porque, realmente, eu pude ver ali o carinho, e o apreço, o gosto que as pessoas têm por você. E isso eu não sabia, olha, foi uma coisa interessante, porque tem essa questão de querer voltar, que é uma sensação muito bacana, mas, ao mesmo tempo, também tem esse medo, né? De todos esses dados que você trouxe, de pais que mais matam, de as pessoas não te aceitarem. e hoje? Hoje você já sente que eu já estou em casa mesmo? Eu, graças a Deus, eu vim para uma cidade que me acolheu de braços abertos, né? Uma população que eu posso falar que aqui em Bauru, eu sou muito bem recebida, sou muito bem amada, sou muito bem aceita na comunidade, né? Eu sou amada, e eu acredito que muitas mulheres trans, muitas LGBT aqui, se sentiam muito acolhidas aqui nessa cidade, é uma cidade muito acolhedora. Então, eu tenho, só agradecer a tudo isso, de estar em uma equipe que me acolheu, tanto que eu vou para a minha quarta temporada na mesma equipe, na mesma Superliga. E a evolução com preconceito, com transfobia na Superliga, totalmente diferente do primeiro ano, né? Eu não recebo já tantas agressões como eu recebi no início, porque as pessoas começam a entender, começam a ver que era simplesmente o preconceito dela sem saber do que realmente se tratava, né? Hoje em dia, é muito mais tranquilo jogar um vôleibol do que três anos atrás quando eu iniciei a minha carreira no país. Legal. Isso mostra um pouquinho daquele, daquela causa maior, daquele seu motivo maior que te trouxe aqui também. Ou seja, vê que as coisas do primeiro ano para o quarto ano que você está, estão melhorando para as pessoas trans, não só para as trans, mas para todas as pessoas que sofrem algum tipo de injustiça. Então, acho que dá um pouquinho de sentimento de dever cumprido também, né? Isso. Jogos Olímpicos agora, Tiffany. Esse ano era o ano que estava todo mundo na expectativa dos Jogos Olímpicos, né? E aí, do nada, ele foi para 2021. E agora, quais são as expectativas? Mudou alguma coisa? Não? Enfim. Eu acho que para países como o Brasil, a mudança dos Jogos Olímpicos, alguns esportes foi até bom, né? Porque vão ter um tempo maior de preparação. Porque nós vivemos em um ano meio conturbado, né? Com a política, com pandemia, com falta de estrutura, não temos mais o Ministério do Esporte, já virou o Ministério do Esporte com Cultura. Então, teve um pouco de confusão ali no meio do esporte que, às vezes, algumas equipes, alguns atletas não conseguiam ainda alcançar o seu melhor. Então, essa parada, talvez, vão conseguir um pouco mais de desempenho para chegar melhor nos Jogos Olímpicos. Acredito que nós vamos chegar com uma equipe muito forte, vamos chegar com um Brasil muito forte em todas as modalidades. E temos chances de fazer muitas medalhas. Mas, para isso, a gente precisa de um investimento maior no esporte, um investimento maior na educação, um investimento maior no esporte de base. Precisamos pensar mais nos nossos adolescentes, precisamos pensar mais nas nossas crianças, nos nossos jovens, que vai ser o futuro do nosso esporte, porque essa pandemia, queira ou não, ela tirou um ano do esporte da base. Os garotos que eram sub-21, as garotas que eram sub-21, o ano que vencem o sub-22, elas já perderam um ano de treinamento, um ano de competições. Então, nós temos que pensar em uma forma que esses adolescentes não perdem esse ano, que eles possam recuperar para chegar mais forte no seu sub-23. E assim, poder dar início a uma seleção brasileira, onde nas próximas Olimpíadas de 2024, seja um ápice do Brasil em cenário olímpico. Mas, triste, mas que mudou as Olimpíadas, porém, acho que foi a melhor forma de fazer com que todos os países pudessem chegar mais tranquilos e sem medo de competir. Concordo plenamente que em alguns casos foi ruim, que em alguns casos foi bom, mas que tem que tomar muito cuidado realmente para essa coisa que você colocou do esporte de base, né? Talvez ele realmente tenha sido um dos mais impactados e talvez no Brasil um dos mais negligenciados, então concordo plenamente com o que você falou e acho que o esporte precisa de um olhar um pouco mais de carinho, mais investimento para que a base se fortaleça e que lá na frente a gente tenha um esporte de alto nível, um esporte olímpico que realmente traga resultados e também faça, porque a gente sabe que não é só os resultados, a gente sabe que são várias coisas que envolvem que estão ligadas ao esporte, mas que melhora pelo esporte, né? E aí dá para a gente fazer uma lista grande de coisas, de melhorias, né? Tiffany, eu vou por algumas perguntinhas rápidas aqui que eu coloquei como algumas perguntinhas extras para a gente fazer um bate-bola rápido e já ir caminhando para o fim, né? eu sei que você tem outros compromissos hoje. Hoje ainda você vai treinar ou já treinou? Hoje eu tenho mais duas sessões de foto, uma sessão com o clube e uma sessão com assessoria. Ah, legal. Entendi. Então, treino hoje eu não tenho, hoje é fome. Porque a gente chegou de viagem já na madrugada de domingo, então é... Ah, vocês estavam em junho de jogo. Isso. Tá certo. Tiffany, você joga em duas posições, isso, né? É ponta e... Ponta e oposta. Oi? Oposta. Ponta e oposta. Você joga de ponta e oposta. Qual das duas você prefere? Eu prefiro jogar. Você sempre fala que eu prefiro jogar, né? Seja de ponta e de oposta. Eu prefiro que o técnico me ponha para jogar porque eu acho que toda atleta quer jogar. mas eu não tenho preferência seja na posse ou na oposta. Eu quero estar fazendo o meu melhor ali sempre. Então, você é a clássica fominha, é isso? Isso. Eu sou a fominha. Quero jogar. Legal. Você tem alguma superstição antes de entrar em quadra? Sempre, né? Eu sempre coloco minhas... Deixo minhas músicas tocando no vestiário que as músicas de jogos minhas músicas são religiosas. Sempre toco na quadra eu sempre toco no chão faço o sinal da cruz sempre faço a minha oração é normal isso. Legal. Você prefere filme ou série? Ou não gosto do... Olha, falar a verdade eu sou apaixonada em filmes de super-heróis Marvels, Avengers X-Men todos super-heróis eu sou apaixonada inclusive fiquei muito triste agora com a morte do Pantera Negra mas sabemos que uma coisa a única coisa que acerta nesse mundo é a morte, né? Então a gente tem que respeitar e saber que foi a hora dele que Deus o levou mas sou apaixonada por filme não posso não perco uma estreia de filme de super-heróis mas também gosto de uma série eu não vou te falar mas eu gosto de uma série uma série engraçada série de adolescente de escola eu gosto muito se você tivesse que indicar três filmes três filmes para o pessoal que está assistindo a gente quais seriam esses filmes? X-Men todos Avenged todos e eu vou ser sincera com vocês tem um filme que eu gosto tanto e não é Dreamgirls que é da Beyoncé eu amo esse filme acho ele lindo muito bom Bacana legal Hoje qual que é o seu principal objetivo? Aí eu vou pedir para talvez você pensar em dois na vida pessoal e no esporte? Bom no esporte eu terminei na minha carreira com um título de Superliga né? O meu objetivo é tentar conseguir um título com a equipe do César Bolívar U por mais que estão montando uma equipe forte acredito que a gente possa chegar lá e para a vida é poder conseguir alcançar meus objetivos montar criar minha família né? ter meus filhos ou adotados ou de aluguel não sei e ser uma ótima mãe Que bacana legal muito bom é você falou aí sobre aposentadoria você já pensa em aposentadoria ou ainda não quer nem não eu acredito que eu acredito que mais duas Superligas eu devo aposentar essa e mais a próxima porque meu corpo já tá ficando um pouco cansado e quero não as meninas mais novas estão vindo com muita força estão vindo bem mais com experiência boa então acredito que também a gente tem que dar espaço a elas então eu tô trabalhando pra me aposentar daqui duas Superligas mais ou menos legal e seja na vontade de Deus porque tem plena jogando com 45 e aí depois seguir outra carreira a de mãe que também legal Tiffany seleção brasileira é um assunto que te incomoda? Não eu acredito que que eu ainda por ser a primeira mulher trans no esporte ainda posso não ser a primeira da seleção brasileira ainda existe algo muito muitos porém muitos e no meio né preconceito ainda existe quero ou não mas eu já tô abrindo portas para o futuro não sei daqui 10 anos 15 anos uma próxima que aparecer com nível de seleção poder integrar a seleção brasileira estou feliz de tudo que eu consegui se eu for convocada seria maravilhoso mas também estou ciente que ainda há muito que trabalhar para a inclusão entendi cinco jogadoras se você pudesse falar montar um time ou tivesse que escolher as cinco melhores jogadoras de vôlei para você qual que seria essa lista sua das cinco top Tiffany eu a número 10 do Bauru que é a Tiffany também olha no mundo isso é que se fala aí fica livre pode ser no mundo sim olha eu vinha com Egonu na saída eu vinha com Egonu na saída com Thaísa no meio eu vinha com com uma crise de levantadora eu vinha com Natália de Ponteira eu vinha com Brenda Cachilho de Líbero e outra central eu viria com a chinesa central de tem dois metros alguma coisa que eu não sei o nome dela e a Tiffany de técnica muito bem Tiffany essa pergunta veio do pessoal que te admira que te conhece e eles pediram para eu perguntar para você a seguinte coisa eu vou até ler para você não falar que eu estou mudando a pergunta nós sabemos que o pessoal do vôlei é de muita resenha e risada você poderia falar qual é a jogadora mais engraçada divertida que a Mara a Mara a Mara Mara Tiffany junto não dá certo Mara e Tiffany junto as duas as duas é terrível Mara e Tiffany junto eu vou te contar aí coloca a Denise pelo meio aí que vira que eu vou patafuta toda mas a Mara eu vou te contar ela é muito engraçada é uma pessoa maravilhosa também legal Tiffany mais uma vez muito obrigado muito legal muito bacana estar junto com você sentir essa energia sua esse seu jeito de lidar com as pessoas eu só tenho a agradecer por isso por ter a oportunidade de estar aqui com você hoje de poder fazer esse bate-papo e graças a Deus também compartilhar isso com outras pessoas bom é isso Tiffany não sei se você tem mais alguma dúvida obrigada obrigada por tudo foi maravilhosa a entrevista desculpa eu não poder ficar mais tempo eu queria ficar mais tempo aqui que foi ótima mas é uma loucura ocorreria muito grande obrigada beijão meu lindo que Deus te abençoe muito em breve vamos nos ver ao vivo de novo no Sesc porque eu já estou com saudade com certeza nos veremos que Deus te abençoe